E no Formiga na Tela de hoje, o filme revisionista por excelência, Os Imperdoáveis, do Clint Eastwood. Bom, Os Imperdoáveis, filme de 1992, para o cinéfilos, ele é um filme praticamente único no quesito estudo de gêneros cinematográficos. Bom, obviamente ele não é o único faroeste revisionista, nós temos vários outros, e que inclusive vão ganhar um podcast aqui no Formiga em algum momento. Mas Os Imperdoáveis tem algo que nenhum outro faroeste vai conseguir, que é ser dirigido e atuado por uma figura que fez parte da construção desse gênero, que é o próprio Clint Eastwood. Ele, como ator, foi a cara do pistoleiro, assim como o John Wayne, mas além disso, ele é um cineasta que aprendeu muito com vários mestres do cinema. E ele teve mestres de escolas diferentes, onde os principais, segundo o próprio Eastwood, são o Sérgio Leone e o Don Siegel. Então ele absorveu muita coisa de um cinema mais clássico com o Don Siegel, mas ele também absorveu muita coisa de um cinema um pouco mais cartunesco, por assim dizer, do espaguete western com o Sérgio Leone. Então o Clint, ele tinha tudo para fazer um mega filme, como de fato fez, e isso em vários sentidos, desde a estética do filme até os conceitos. Inclusive o próprio Imperdoáveis, ele é dedicado a Sérgio e a Don, no final a gente tem esse letreiro no fim. Sobre essa questão metalinguística que você falou do filme, e principalmente pelo fato de, óbvio, se alguém achar isso, por favor, tira essa ideia da cabeça. Não é o primeiro Westwood crepuscular que o cinema produziu. Pô, o próprio Rastros de Ódio já era crepuscular, já era revisionista, embora o Imperdoáveis, ele dialogue melhor, na minha opinião, com outro que o John Ford, que é o homem que matou o Fascínora. Ele tem essa característica forte, e o próprio espaguete western também, sabe, já estava fazendo sua revisão do western fora dos Estados Unidos. E nesse sentido, cara, é claro, faz muita diferença pegar a figura do Clint e colocar ali, porque ele já é um filme, assim, magnificamente bem acabado, sem a gente levar em consideração as questões metalinguísticas. Mas a presença do Clint, sim, faz uma grande diferença, né, tanto como ator como diretor. Como também, cara, você pensar que o filme, ele é metalinguístico de formas tão sutis, mas tão sutis, como, por exemplo, eu falei do homem que matou o Fascínora, né, por essa questão. Porque o próprio filme, ele traz essa discussão do Publixia Lenda e etc. Mas, ali, dentro da própria história, você vê algumas coisas, não só em relação à vida dos pistoleiros, né, mas também na forma como as notícias sobre a prostituta que teve seu rosto cortado pelo cowboy, como essa notícia, né, rola fora da cidade, né, fala, nossa, transformaram ela num monstro, nossa, cortaram a orelha dela, cortaram o olho dela e não sei o que lá. E quando, na real, cara, você olha, é, é, óbvio, não vou falar que é um negócio leve, não é, mas é um negócio, assim, muito abaixo do que se esperaria dentro daquele telefone sem fio que começou ali. Isso, cara, é um negócio extremamente calculado também, como eu acho também que corrobora o que eu acabei de falar da proximidade do Clint com o cinema clássico também. Porque ele pode ser revisionista, ele pode ser crepuscular, ele pode ser contestador o quanto for, mas ele não nega absolutamente o clássico, porque se ele negasse, ele faria, assim, uma prostituta que teria ficado completamente deformada por esses cowboys. O fato dela ainda conservar, aí, o ponto da sua integridade facial e tal, não ter ficado exatamente feia, pra mim, dialoga diretamente com a era de ouro de Hollywood, que você não podia mostrar gente feia, né, então existe algo muito sutil aí que precisa ser discutido, né. E essa relação, né, que o Clint faz é muito a relação entre violência e história, né. O próprio conceito do Western é norte-americano, óbvio. E com isso, obviamente, nós temos uma mescla de história e lendas que vão construir o imaginário popular, não só dos norte-americanos, mas do mundo sobre o passado dos Estados Unidos. E o Clint, ele faz questão de falar sobre essa história de violência, que é o cimento dos alicerces do país. Começando, por exemplo, vai com o José Wales, o Fora da Lei. O filme, ele foi deliberadamente lançado em 1976, que é o Bicentenário da Revolução Americana, que foi em 1776. Aqui em Os Imperdoáveis, olha só, você falou da sutileza, né. Nós temos a figura do xerife, do Little Bill Daggett, que é a figura da lei, ali naquele filme. E o que que acontece? Tem uma cena que ele tá espancando um pistoleiro chamado o quê? Chamado de English Bob. Não é um nome à toa, né, esse English Bob, Bob inglês. E quando que ele tá batendo no English Bob? No 4 de julho, no dia da independência. Juntando essa questão da história dos Estados Unidos no filme do Eastwood, o Eastwood ainda deixa o tema mais atemporal ainda, quando, mais à frente no filme, o Little Bill Daggett, ele bate no Ned, né, ele fica açoitando o Ned e tal, que é o personagem do Morgan Freeman. Sendo que, em março de 1991, nos Estados Unidos, quando o filme ainda estava em pré-produção, eles ainda iam filmar o filme mais no final daquele ano, surgiu na mídia norte-americana imagens de um policial batendo em um afro-americano. Então, assim, o Eastwood com certeza utilizou esse eco pra mostrar a temporalidade da violência e dos tipos de violência dos Estados Unidos. De forma que, assim, até aqueles que representam as leis, que nada mais são do que os alicerces para uma sociedade, né, as leis, eles possuem uma violência inerente. Agora, mesmo assim, a gente falando desse quesito da violência e tudo mais, o filme, ele não é um banho de sangue. O Clint, ele faz questão de mostrar que não é algo prosaico você matar um homem. Coisa que, no Faroeste, era muito normal. Você dava um tiro, três tiros, girava, tomava um uísque no bar, batia e caía fora, né? Então, matar um homem tem um preço e é difícil. Alguns nem querem pagar. O personagem do Morgan Freeman não quer mais pagar esse preço. O próprio Schofield Kid é o jovem ali, o jovem cheio de gana, querendo fazer acontecer. Ele passa a ter uma outra ideia da morte durante o filme. Tanto que ele fala, depois de ter matado um dos cowboys no banheiro, ele diz, cara, ele nunca mais vai respirar, né? Assim, pode parecer uma coisa besta, né? Porque é um pleonasmo, né? Pô, eu matei o cara, é óbvio que ele nunca mais vai respirar. Só que assim, ele falar, o cara nunca mais vai respirar, colocar uma ação aí, e não simplesmente a morte como um substantivo, ele tá colocando a negação de um verbo, que é a negação de uma ação, é a ficha dele caindo. É ele dando um sentido conotativo a algo que antes ele só sabia no sentido denotativo. Isso não parece real. Eu nunca vou respirar de novo, nunca. E assim, fazendo uma comparação com outro cineasta que eu gosto muito, e você adora muito mais que eu, que é o Sam Peckinpah, como é que o Sam Peckinpah usa pra exacerbar a violência, mostrar a consequência da violência? Ele mostra em câmera lenta o pós-violência. O Clint aqui, pelo contrário, ele usa o timing no olhar, a reflexão dos personagens, antes da violência. Ele não usa a câmera lenta, mas ele usa o timing da narrativa pra mostrar que assim, ó, vai ter consequência essa violência. Então o meu personagem tá refletindo antes. O Sam Peckinpah, ele ia por um outro lado que é o oposto, ele pegava o pós-violência, né? O porquê disso tudo? Porque nenhum personagem, no filme, aceita quem realmente é, né? Só que no personagem do Clint Eastwood, e por isso que é muito interessante ser no personagem do Clint Eastwood, o William Money, porque assim, ele fica negando que ele era aquela lenda. Aquela lenda da violência, tudo mais. Só que a violência para esse personagem é como se fosse um vício, né? Um vício que ele tem muito pouco controle, então ele nega tudo. Ele é absurdamente filosófico sem ser verborrágico, né? Esse filme, ele tem um roteiro que funciona muito bem nas entrelinhas, né? Como esse lance aí das pessoas tentando ser algo que não são, de fato, né? Ou talvez não tenham se esforçado tanto assim, e, enfim, tem mil discussões em cima disso. Mas tem detalhes que são, assim, brilhantes. Como, por exemplo, o próprio Scofield Kid, lá, que chega mentindo que matou cinco caras, porra, vai matar seu primeiro cara ali, quase no final do filme, né? E se arrepende, fala que nunca mais vai fazer isso, né? É o cara que não enxerga, né? Precisa de um óculos. O cara não enxerga longe, ele até enxerga, mas enxerga muito de perto. Que é um defeito pra alguém que quer ser um pistoleiro. E, justamente, a ficha cai e quando ele faz o negócio, ele fala, puta, mano, não dá, não quero mais fazer isso, não quero dinheiro e etc. Agora, a relação com o Pé-Quimpá é muito bacana, porque existe, né, evidente, cara, evidente. O Meu Ódio Será Sua Herança, que a gente já tem programa aqui, por sinal, ele é, pelo menos o John Wayne considerava o filme que enterrou o velho oeste clássico, né? E, aqui, no Imperdoáveis, né, um tema que é caro ao Pé-Quimpá, né? A passagem do tempo. A gente não tem o progresso verbalizado, né? Alguma coisa, uma estrada de ferro chegando, um automóvel aparecendo, óbvio que não, mas a gente tem, assim, porra, cara, mudou, né? Por exemplo, aqui nessa cidade ninguém anda armado, entendeu? Você tem mil coisas ali pra dizer, olha, aquele tempo passou, já é pro bem ou pro mal, não sei, gostem ou não, a configuração das coisas agora é essa, né? E mais ainda, cara, que falei do progresso, que é um tema que permeia, assim, a obra do Pé-Quimpá, mas tem também o lance de expor crianças à violência, também, que também era algo que se repetia muito nos filmes do Pé-Quimpá de uma forma muito sutil também. Não fazia parte da história, mas às vezes um take, uma cena ali, você via isso acontecendo. E eu enxergo isso logo no começo, né? Os filhos do Clint ali, né? Que estão vivendo de boa ali, tentando cuidar dos porcos e tal, mas na hora que ele resolve ir atrás da recompensa, as crianças falam entre eles e dizem, pô, o pai matava a gente antigamente, né? Então, você vê, ele deixou os filhos ali de canto pra criá-los de uma forma digna, mas de uma forma ou de outra ele não conseguiu, né? Deixar esse lado dele completamente alheio às crianças, né? O que é muito bacana. Agora, a gente falar também, por que o nome do filme é Os Perdoáveis, né, cara? Unforgiven. Tem aí um duelo de presenças de tela, que é o Gene Hackman e o Clint Eastwood. O Gene Hackman, claro, um ator muito melhor que o Clint, mas o Clint tá no seu território seguro, né? É o cara que vai te dar a catarse violenta no final, mas aquela catarse que, porra, não é justa, né? E você tá torcendo por ele, de um jeito ou de outro, porque, caramba, que lei é essa que expõe um cadáver de um cara ali na frente de um bar? Isso eu tava muito afim de falar, que é, vamos trazer outro filme que também já foi comentado aqui, que, assim, Gene Hackman tem dois personagens irmãos na carreira dele. Popeye Doyle e o Leroy Bill, aqui, que é a prova viva, cara. Quem não viu o vídeo de Operação França, quem não viu o filme principalmente, por favor, veja o filme, assista o vídeo, a gente comenta também essas particularidades. A prova da ausência de maniqueísmo nessas narrativas, né, tanto em Perdoáveis quanto Operação França, é que o agente da lei, ele não precisa ser necessariamente corrupto, né, pra ser um mal, um mal profissional, né, um cara que tá exercendo indevidamente sua função. Ele só precisa ser extremamente dedicado ao trabalho a ponto de distorcer algumas questões que são intrínsecas aos direitos da pessoa, né. Então, o que acaba fazendo, cara, com que as pessoas, algumas pessoas, interpretem errado, não só a Operação França, mas também, talvez um pouco, o Imperdoáveis, mas a gente já teve essa discussão aqui, sei lá, com Juiz Dredd, Capitão Nascimento. Vou pegar uma fala aqui do Richard Schickel, né, que é um historiador de cinema. Por sinal, essa fala tá aqui no catálogo da amostra do Clint, né, clássico e implacável. Os Imperdoáveis é certamente um estudo sobre duas definições da masculinidade. O xerife Daggett, de Gene Hackman, é um homem da lei que controla uma cidade com rédeas curtas, com controle total de armamento e sadismo descontrolado. Tenho um ou dois amigos de direita que acreditam que este personagem é o herói do filme. Ó, é o cara que tá falando. Não sou eu, né. William Money, de Clint, é, por vezes, um pistoleiro. Já matei tudo que anda ou rasteja. Um viúvo que acredita que sua falecida mulher o endireitou. Não sou mais daquele jeito. Mas que está desesperado para receber a recompensa oferecida pela morte de dois cowboys que retalharam uma prostituta em meio a uma balbúrdia em um bordel. Ele precisa do dinheiro para salvar seus filhos da pobreza. Por conta de seu passado e, possivelmente, de sua vida atual, na sua alma culpada, ele não se sente muito melhor do que Daggett. Tem vários personagens que, sabe, que evocam, né, conteúdos na gente, sabe, deixa aquele negócio em ebulição. Caramba, porra, eu tô torcendo por quem aqui, né. Mas eu acho que, assim, o centro, né, o holofote, ele tá entre o Little Bill e o William Money, né, que é um embate, assim, ferrado, né. São reflexos distorcidos um do outro, né. Exato. Isso que você falou mostra por que a gente fala que os Imperdoáveis é um faroeste revisionista em todos os aspectos, estético, conceitual. Vamos pegar só alguns aspectos. Isso que o Daniel falou, né, a subversão do clássico vilão e mocinho. Porque o mocinho não é mocinho e o vilão não é vilão. Assim, é claro, todos têm a sua vilania e todos têm a sua bondade também. A questão é quanto cada um vai dar de peso. De uma certa forma, o Clint Eastwood, de fato, ele era um mega vilão em um tempo cronológico antes filme. E no final do filme ele volta a ser aquele vilão. Aquele vilão monstro, monstrão mesmo, sabe? Aquele cruel. Mas a pessoa da lei não é mocinho. É um filme sem mocinhos, sem vilões cartunescos, né. E a gente tem uma orelha muito legal que é a figura do escritor Bouchan. Porque ele chega querendo escrever a história do pistoleiro English Bob, além da English Bob. Aí quando chega na cidade de Big Whisky, com tudo que acontece, o personagem do Gene Hackman fala meu, não foi isso que aconteceu. Não foi nada romântico como você está achando. E daí o escritor passa a achar que o xerife Bill Daggett é a grande lenda. A lenda daquele xerife que bota a ordem e tal. Pra chegar o William Money e quebrar com isso. E o Bouchan chega e fala meu, você viu que o Daggett era o melhor pistoleiro, então você atirou nele primeiro e depois não sei o quê. E o Money fala Não é só a subversão do personagem típico do Far West. Tem também a subversão estética no quesito violência. Porque a violência no Western, no espaguete e no Western clássico, elas são diferentes, mas ainda assim elas têm um tom burlesco. E aqui a violência nos Imperdoáveis, ela é totalmente anticlimática, né. Quando o William Money, o Ned e o Schofield Kitt estão para caçar o primeiro cowboy, que eles estão naquela pedreira e tudo mais, o cara está atirando e está errando. Quando ele acerta, ele acerta a barriga do cara, só que o cara mora na hora. Ele, ah, me acertaram. E fica aquele anticlima que demora um tempão. Me acerta, eu estou com sede. Aí o Money até fala, gente, dê um copo d'água para o cara, a gente não vai atirar. Enfim, é o tiroteio mais anticlimático da história. Mas, obviamente, conceitualmente, é uma cena brilhante, né. E outra coisa que você falou, né, da questão do Eastwood, que mesmo ele não sendo um grandíssimo ator, como o Gene Hackman, por exemplo, ainda assim, Os Imperdoáveis foi um projeto que chegou na hora certa para ele, né. E por quê? Porque o Clint, ele foi aprendendo a dirigir e não só isso, ele foi se desconstruindo como um ícone do faroeste, né. Em que sentido? Ele já dirigiu filmes em que ele era um pistoleiro implacável, né. O High Plains Drifter, o José Wales na década de 70. Só que na década de 80, ele faz o quê? Ele faz o Broncobili, que mesmo não sendo um filme que eu acho excelente, você tem o personagem do Clint Eastwood fazendo um show de faroeste circense, né. Já desconstruindo um pouco essa carga em um filme que ele tem toques metalinguísticos, já o Broncobili. Ok. Em 82, nós temos um filme que eu acredito ser fundamental nesse sentido na carreira do Clint, que é o Honk Tonk Man, que, embora não seja de faroeste, ele trata de um personagem que está numa situação de fragilidade muito intensa. E, claro, a gente tem outros filmes do Clint intercalando aí nesses, mas esses filmes eu acho que são o rascunho para a concepção dos imperdoáveis. Tanto a lenda do pistoleiro na década de 70, com a mescla da metalinguagem e do personagem frágil na década de 80. Então, na década de 90, em 91, o Clint, ele já está muito maduro, né, ele está maduro o suficiente como ator e como diretor para entregar uma obra como o Imperdoáveis. Tanto o Maduro por si só como diretor e ator, mas ele amadureceu o público para aceitar esse personagem com N outras camadas, né. E, é claro, né, a gente tem que colocar muito a importância do Jack Green, o diretor de fotografia, que ele estava parceiro aí do Clint desde 86, fez quatro filmes com o Clint antes dos Imperdoáveis, e depois ele ficou fazendo filme com o Clint até 2000 com o Cowboys do Espaço. Aí, depois, o Clint fez a parceria longa com o Tom Stern. O Clint, ele tem essa característica, né, ele fica trabalhando muito tempo com o mesmo diretor de fotografia. Antes do Jack Green, a gente tinha o Bruce Surtis fazendo vários filmes com ele e isso traz muito resultado para os filmes do Clint, pois a gente percebe uma direção muito segura nesse sentido. Você tem uma sinergia perfeita entre o diretor, e o diretor de fotografia. Ah, e sem falar que trabalhando num estilo clássico de filmagem, assim, sem em momento algum gritar algum tipo de maneirismo, né, fazer alguma coisa que, nossa, isso aí é a cara do diretor, né. Sei lá, até o Hitchcock, mano, tem o Zundoli, né, cara, que, sabe, você olha assim, nossa, isso é muito Hitchcock, né, o Cuaron tem o plano sequência, nossa, isso é muito Cuaron, né, você vai assistir o filme do cara e você espera isso. O Clint não tem, o cara, ele trabalha naquele classicão do contraste, né, não repetir plano e etc., embora, eu teria que rever alguns outros filmes pra ver se isso se repete muito, mas aqui, você tem um uso da chuva tão esperto, cara, quase tão, quase não, esperto, como seria depois em As Pontes de Madison, né, a chuva, ela é um elemento dramático, assim, fortíssimo nesse filme, que os personagens chegam, na hora do Vamos Ver, eles chegam com aquilo, né, com aquela tempestade, o Clint vai embora também com aquilo, e aquilo que parecia, pra quem assiste a primeira vez, parecia que seria um banho de sangue a lá, o final do Estranho Sem Nome, né, acaba sendo um negócio isolado ali dentro do salão e etc., pô, mata meia dúzia de gente e vai embora, né, acabou. E assim, cara, um dos grandes valores, assim, que, assim, parece até estranho você falar que você tem, assim, fica com um nó na garganta quando termina de ver um filme como esse, que falou de violência e tal, foi tão, foi tão contundente nesse sentido, mas ele traz uma sutileza, cara, que, assim, que faz um cruzamento quase que literário do audiovisual, porque aquele começo, aquele letreirozinho do começo, sabe, explicando pra você o contexto do filme, ele é dito de uma forma que jamais poderia ser vertido na fala de alguém ou alguma narração em off, como também no final, a elipse se fecha de um jeito, cara, que você realmente só vê em livro, tanto que você tá lendo o negócio lá com aquele, aquele violãozinho tão, tão melancólico, né, cara, que tem tudo a ver com o filme, né? Que clichê maior do que o pôr do sol no Velho Oeste, né? Sim. Só que o filme não se encerra com o pôr do sol, ele começa com o pôr do sol, aliás, a figura do Clint bem na frente do sol, então o filme ele abre com esse clichê, só que normalmente é o cavaleiro cavalgando em direção ao sol, aqui é o Clint enterrando a esposa, e no final do filme, como você falou, quando fecha isso, o sol já desapareceu no horizonte, tem só o resto da luz, e quando o filme, assim, beleza, aí termina a tela escura, é uma tela escura, a técnica, beleza, o filme acabou, vamos passar os créditos, só que depois, assim, segundos depois daquele último take, vai vir a noite mesmo, sabe? O filme se encerra com a noite, o filme, se você for pensar em termos poéticos, o filme, ele tá começando no finalzinho do dia e de fato se encerra a noite, por isso que muitos dizem que é, o Imperdoáveis foi a pá de cal pro faroeste no cinema, porque o que você vai fazer depois de Imperdoáveis? É claro que isso é muito radical, nós temos exemplos muito interessantes depois de Imperdoáveis, né? Mas, poeticamente, romanticamente, podemos dizer que Os Imperdoáveis é um excelente final pra esse gênero cinematográfico no cinema, né? Porque é um final que te deixa muito reflexivo, e não reflexivo no sentido, nossa, como eram bons os faroés, não é mesmo questão, é reflexivo pelo gênero, pela história do gênero, e eu estou aqui para te matar, Bill Bill. Pessoal, já sabe aqueles recadinhos de sempre, dê um like aqui no vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar, siga a gente no Instagram, arrobaformiga.elétrica, tem nosso site formigaelétrica.com.br e também o nosso podcast quinzenal lá no Spotify ou qualquer outra plataforma de podcast que você goste. Beleza? É isso, pessoal. Até semana que vem. E aí E aí E aí E aí Obrigado.